O Peter, logo depois que a gente lançou o nosso videozinho, o Peter lançou um outro vídeo comentando de novo que ele tinha sido cancelado pelos Nerdolas, tá? 52 minutos! Nós não vamos ver toda a resposta dele, nós vamos ver um pedaço da resposta dele, porque, adivinha só, se o Peter não arregou? É óbvio que ele ia arregar, mas vamos lá. Assassins Chris Charles acabou mexendo no vespeiro Nerdola. Nerdolas vieram me picar nos comentários, no Twitter, vieram me picar em tudo que é lugar. Por que será, Peter? Por que será? De novo, por que será? Quem sabe tu analisa, assim, no fundo da tua mente, por que eles fizeram isso. E daí tu vai notar que tu não precisa pedir desculpas pra essas pessoas. Mas ele precisa. Ah, tá sem vídeo na tela. Esqueci. Perceberam que o público dele não é muito legal. Não, ele não tá percebendo. Ele sempre soube. Ele sempre soube. Só que a questão é que agora doeu mais no bolso dele, né? Valeu, King W. Cara, não é melhor dizer não disso. Mas vocês entenderam, a pessoa ficou brava com tudo que eu falei. Foi isso, brava. Tão dizendo que eu chamei todo mundo de racista, né? Que eu sou isentão, lacrola, lixo humano. Tudo que tem de ruim. Pensa uma coisa ruim. E tu tá pedindo desculpa pra essas pessoas? É, e ele foi lá se desculpar com eles. Nós vamos ver em seguida o vídeo. Isso aí pensaram também. E de quebra, velho. Muito feliz. Canais da Liga Neto. Olha ali, ó. Lembrando que nenhum desses dois vídeos com puts são do Digo. Não, nenhum deles. As pessoas ficam roubando as coisas dele. Opa! Tá ok, ok. Estou dentro dessa daí. Vamos ver então. Então essa vai ser a minha resposta final pra essa treta. Então eu quero que vocês venham com o coração aberto pra ver que você respira, né? Eu quero que você faça jus ao que você diz defender. O diálogo. Eles não defendem diálogo. Eles nunca defendem o diálogo. Eles são completamente anti-diálogo. A não ser que o diálogo seja eu dizer uma atrocidade e o cara que tá do meu lado dizer é difícil. Porque se tu fala que é mentira o que eles tão falando, que eles não tem nenhuma base pra dizer aquilo que eles tão dizendo, eles vão ficar putinho e vão ficar te xingando, que é o que eles fazem o tempo todo. Exatamente. Sabe, eles pegam e te dão um apelido escroto, que nem eles fizeram com a gente, e eles ficam falando qualquer merda. Que é apelido escroto? Aquele que eu te falei que eles disseram que é o Leon Nilce da Cracolândia. Ah! É. Mas é isso que eles fazem. Eles botam um apelido escroto e eles ficam falando essas merdas. Tipo, eles não querem discutir. Eles não querem dialogar. Eles nunca quiseram dialogar. Nerdola não tem diálogo. Exatamente. Exatamente. Fundamentalista e nerdola não defendem diálogo. Nerdola não defendem diálogo. Vamos começar a pagar o premium, hein? Ah, Luana. Obrigada, Luana. Mas é um macacão de pijama. Esse vídeo vai ser muito grande. Não, casal. Mas é o seguinte, eu vou sentar. Hoje eu tô ainda mais confortável. Porque tava muito frio nesse fim de semana. Daí tem que ficar confortável, né, amor? Verdade. Vou ficar cansado. Isso aí, senta. Tá bom? Tá legal, né? Então vou sentar, porque esse vídeo vai ser longo. Eu sou acelerado. Mas vou tentar falar com mais calma pra vocês realmente me ouvirem. Aí 1.25. Fico muito acelerado, né? Tem gente que consegue me ouvir no 2.0. Ó, ó uma pessoa nerd usando uma camiseta nerd que é legal. Que não é tosco. É. No primeiro tópico, eu vou falar com vocês o ponto do protagonista ter que ser japonês nativo. No segundo, eu vou falar sobre as afirmações de racismo. E no terceiro, a gente vai bater o martelo aqui se Assassin's Creed Shadow é lacração, não. Vamos falar sobre isso e o baby boom. O jogo nem jogaram o jogo. Vocês não sabem. Vocês não tem como bater o martelo em coisas que vocês nem sabem. Tá, eu acho que a primeira parte não interessa muito. A gente pode ir direto pra segunda, de repente. E tudo mais. Se você é um dos que tá aqui me xingando, já veio assistir o vídeo com pedra nas mãos pra me atacar sem estar disposto a ouvir. Bom, o que eu posso fazer pra você é lamentar, né? Porque você é um daqueles que diz que tá do lado do diálogo. Só que o diálogo tem que ser só o que você quer ouvir. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Inclusive disseram aqui no chat o Tarciso, que é o nosso membro tava falando, que alguém falou aqui no chat, é mas tem que ver que tem que ser um protagonista nativo. Daí, tá, mas tem uma mulher que é protagonista. Não, mas isso não conta. Daí o Tarciso falou. Ah, claro, porque é mulher, né? Daí não conta como protagonista. Me xingando de tudo que é nome. Esse próximo aqui até é um exemplo, né? Mas eu preferi cortar o show de pelanca dele. E o editor vai borrar o nome e a foto dele, tá? E o editor vai fazer isso com todos os prints desse vídeo, inclusive. Mas enfim, ele diz o seguinte. A gente espera que o protagonista vai ser um nativo do lugar. Que vai ser um assassino e vai ser um personagem 100% original criado do zero. Porque é assim que a franquia sempre fez. Não é assim que a franquia sempre fez. Nunca faz assim. Quem nunca reclamou disso? Mas agora, como finalmente chega a vez dos japoneses, eles metem o africano como protagonista principal. Por um motivo, de verdade, que eu ainda não consegui entender. O pessoal tá falando como se o Yasuki fosse o protagonista. E acabou. É um jogo no Japão feudal com protagonista negro africano. E é isso. O jogo nem saiu ainda. O jogo nem saiu ainda pra saber. Ponto final. Vocês conseguem me explicar por que a galera tá conscientemente ocultando o fato que a Naoi, uma ninja japonesa, japonesa, é protagonista do jogo? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Por que? Vocês por acaso perceberam que o jogo tem sim uma protagonista japonesa. Alguém se ligou nisso? Que tem uma japonesa ali, nativa. A Naoi é quem vai ser assassina. Inclusive o traje cômico falou de forma pejorativa da personagem. Sabe? Sabe? Ela vai usar o traje dos assassinos. Ela é quem vai usar a lâmina. Sim, Bark. O Bark Nerdy botou aqui. Imagina o Avatar hoje em dia chamar de lacração. Mas eles chamaram. Na série. A gente fez o react de traje cômico reclamando. Dizendo que era lacração. Que acabaram com a infância dele. Porque a Katara... Ai, a Katara. Ai, a Katara. Ai, a Katara. A Katara é muito empoderada. Onde é que já se viu a Katara ser tão empoderada assim? Eu não quero ficar concordando com o Peter. Porque ele arregou, tá? Ele arregou e foi lá e pediu desculpa lá pra Liga Nerdola. Mas é que ele tá completamente correto nisso aqui. A partir da perspectiva dela, sabe? Uma protagonista 100% ficcional. Criada do zero. Como estão reclamando, né? Uma nativa da própria região. Que se torna uma assassina. Assim como todos os outros protagonistas de Assassin's Creed. Poxa, que coisa, hein? Quem diria? Poxa, que coisa. Tu tem dois protagonistas. Tu pode fazer dois protagonistas diferentes. Uau, que surpresa, né? Que coisa. Me digam. Qual o problema disso? Pergunta honesta. Tem problema isso? É, tipo, é honesto. Tem porque é mulher, entendeu? E a Liga Nerdola não gosta de representatividade. Não gosta de mulher. E não gosta de qualquer tipo que seja, não seja, hétero branco. Ou, no caso, homem. Não vai ser branco, né? Não vai ser branco. É, não ia ser branco. Mas seria homem. Bem, eu quero entender de vocês. Tudo que a galera tá dizendo que quer, já foi mostrado que tem em Xerox. A Naoi tá bem na frente da capa do jogo. Ela tá na frente do Yask vestida de assassina. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. E quem tem problema de visão sou eu. Bom, eu tenho, né? Mas, porra, a protagonista japonesa tá em destaque. Pra muitos aqui, o problema principal que eu não falei no meu vídeo, não era não ter um protagonista representante da cultura local? Não era esse o problema? Eu juro pra você que eu vi centenas de comentários falando que era errado um negro africano ser protagonista de um jogo no Japão. E nenhum desses comentários citava Naoi. Nenhum. O único. O único que eu vi usar esse argumento e citar Naoi foi esse aqui. Vamos lá. Puts, senti falta de um protagonista japonês fora Naoi. Traduzindo. Amigo. Ai, ai. Ai, fica difícil defender. Ai, 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 ai. Gente, vocês estão no TikTok. Sigam a gente. Estamos a mil seguidores de bater 70k lá no TikTok. E eu acho que a gente chega até a 100 mil no final, hein? Acho que chega a 100 mil no final. Esse comentário sensacional. Incrível esse comentário. Vamos lá, traduzindo. Sentir falta de um protagonista japonês fora o protagonista japonês. Foi isso, cara. Cara, na boa, me ajuda a te ajudar. Muito bom. Quando alguém escreve esse argumento de vocês, aí cita a protagonista do jogo, o que vocês estão falando perde o sentido, fica loucura total. Então qual o problema? Pergunto pra vocês. O problema seria, tipo, que não dá pra transformar a personagem feminina em homem, tipo, no Assassin's Creed Valhalla? É isso. Porque até onde eu sei, pô, Nerdola Raí... Sim, é isso. É literalmente isso. É literalmente isso. Porque nos outros tu tem a opção de escolher entre o homem e a mulher, né? Eu acho que nesse talvez tu não vai ter opção. Não. Tomara que não tenha mesmo. Eu sempre choco personagem feminino, eu acho muito mais legal. Nier Automata, Aloy de Horizon Zero Dawn, Samus Aran de Metroid. Os nerdosos adoraram a Stellar Blade que saiu agora há pouco tempo, né? Não sei. Então qual o problema? Eu imagino que não tem problema nenhum nisso aí. Eu acho que não tem, né? E aliás, historicamente, tinham japoneses guerreiros nessa época. Tinha um monte de japoneses samurai que iam lá pra campo de batalha e tudo. Não, aí, de novo, tá? Eu vou repetir de novo. Shogun tá passando na FX. Todo mundo tá babando a série, dizendo que é a melhor coisa que fizeram. E o protagonista não é um japonês. O protagonista é um inglês. Esse conceito é comum pros japoneses. E a gente vê muito cinema com mulheres que nobres, eu acho. Muito mangá como protagonista feminino. Aliás, tem mangá popular, que até o Oda no Bunaga é mulher. Enfim, não tem nenhum problema. O Fate, que o Arthur é uma mulher. Fate é o que mais faz troca de gênero de personagem. O Arthur é uma mulher quase todas as temporadas. O Arthur tá em todas as temporadas e sempre é uma mulher. Sim, é sempre ela. Sim. Não tem versão masculina do Arthur. Porque ela é uma... Ela é uma cena. Na Naoi como uma sólida protagonista nativa. Ah, Peter, mas eu queria que ela fosse um homem. Aí, meu amigo, você já tá deixando claro que a tua preocupação não é como em ter um protagonista nativo. O problema é outro. Que surpresa, Peter. Uau, que surpresa. Quem diria que os standardolas não estão preocupados com a acuridade histórica das coisas que eles jogam. Como ninguém apontou esse problema, vamos focar nas questões principais, beleza? Ah, Peter, mas imagina se fosse um jogo no Brasil e ao invés de colocarem um protagonista brasileiro, botaram lá um mexicano, um esquimau, um russo, um chinês. Eu vi vários comentários desse tipo, vários. Você provavelmente já tá preparado pra escrever um comentário desse aí. Alguns me xingando mesmo. Eu preferi separar esse aqui que tá mais educadinho. Só que, galera, esse argumento que vocês estão vendo é o que a gente chama de falsa equivalência. Exatamente. Exatamente. Existe ter uma falsa equivalência? Pois é, existe. Uma comparação equivalente, correta, né? Um exemplo equivalente, correto, seria ter um protagonista brasileiro, tem que ter um brasileiro. E mais um outro protagonista transeiro que fizesse parte de um momento importante da história do Brasil e que fosse reconhecido mundialmente, fosse um mito. Quase compensou. É assim, ó, é Assassin's Creed, daí é Fernandão e D'Alessandro. Tá, ok? Uhum, uhum. Assassin's Creed e Beira Rio. Pode ser, pode ser. Né? É. Todo mundo ia ficar, ok? É, porque o D'Alessandro foi marcante na história do Inter, mas o Fernandão foi muito mais, né? Com certeza. E o jogador é o Fernandão, obviamente, né? Mostrando o Brasil, aí sim essa tua analogia estaria correta, beleza? Percebe? Que aí não existe falsa simetria. Esse Esquimói, do teu exemplo, ele fez parte da cultura da história do Brasil e nesse teu jogo hipotético ainda vai ter um outro protagonista brasileiro. Não, não, óbvio que não, óbvio que não. O Brasil é o raiz? Ok, aí eu não acharia nada demais. Eu não teria problema nenhum com isso, adoraria ver como é que esse pessoal... Por exemplo, se tu fizesse um Assassin's Creed da Argentina, tu podia botar um daqueles general nazista que estavam no... se escondendo em Barilote? Com certeza. No Chile também. Foi um monte de nazista pro Chile. ...estrangeira que pertence à história do Brasil daria suporte pra narrativa do personagem brasileiro. Simples assim. O goleiro Bruno e Fernandinho Beira Mar. Nossa, que escrotês. Meu Deus, que horror. Os dois são assassinos, né? Então, faz sentido. Ah, imagina se fosse na África e botasse lá um branco loiro. Vamos lá mais uma vez. Eu sei que tá difícil pra vocês. Eu sei que vai ter muita gente dando uma cacetada de exemplos iguais a esses aqui. E são todos iguais. Todos, óbvio, mas são iguais. Sim, é tudo igual. É sempre a mesma coisa. Vamos tentar não fazer uma comparação desonesta, vamos? Vamos parar com a falsa simetria, como eu falei? Vamos de novo melhorar a tua simetria, né? O teu exemplo. Vamos colocar aí que teria sim um protagonista principal nativo africano que seria o assassino. Assim como a Naoya é, em Xerox. Já o outro protagonista seria um personagem de outra etnia, mas que fosse conhecido e fizesse parte exclusivamente da história da África. O Tolkien. Não, é tipo... O Tolkien ser um assassino. É Assassin's Creed, África do Sul, Nelson Mandela e Charlize Theron. É uma possibilidade. E a Charlize Theron é sul-africana também. É, parece até um viking albino loiro de olhos azuis. Tolkien e... E Nelson Mandela. Não importa. Só importa que ele tem sim que fazer parte... Nelson Mandela e C.S. Lewis. Não, C.S. Lewis não é C.S. Lewis em inglês. Sim, mas é pessoa de outro lugar, entendeu? Sim, mas é que ele não é da África do Sul. Ah, não é da África do Sul. Viva da história africana. Se você conseguir um exemplo equivalente como esse, ok, show. Você usa. Só não seja desonesto. Falsa simetria é desonestidade argumentativa. E é isca que manipula massa. Porque é super atrativo, né? Quem diria? Que surpresa, nossa. Ao contrário, só depois encontra quem faz. Depende onde na África, né? É que tem uma infinidade de jogos e filmes que modam o branco. Porque as pessoas falam da África como se o... É, como se o continente todo fosse uma coisa só. O país África. ...a gente tem um momento histórico na África. Call of Duty Black Ops 2, porra, você é um branco no meio de uma área civil. Angolana e sempre foi de boa. Inclusive a família do Jonas Savimbi ficou indignada como ele foi retratado no jogo. Só que além da família dele, ninguém se indignou com isso. Nenhum nerdola ligou pra isso. Pelo contrário. Todo mundo sempre fala que o Black Ops 2 é o melhor Call of Duty da história. E é isso que os nerdolas sempre defenderam. Sempre. Sempre defenderam que o jogo é fictício e que esse tipo de coisa não importa, desde que o jogo seja legal de ser jogado. Não é pra isso que o jogo serve. É, esse é meu ponto, sabe? E esse é meu ponto pra qualquer gender swap que tu faz no negócio, que é trocar o gênero do protagonista, pra trocar a raça do protagonista. Cara, não tem problema tu fazer isso, tá? Isso foi uma coisa que eu fiquei em paz comigo desde que eu era nerd doente por quadrinho, tá? Se o personagem for bem escrito e ele for fiel à personalidade dele, como ele é nos quadrinhos, como ele é na história original, dane-se a cor e o sexo dele. Dane-se a preferência sexual dele, dane-se qualquer tipo de coisa. Se ele tá bem escrito, tudo bem. A gente tá vendo o personagem que tu gosta sendo bem retratado. A Laís disse, vai criticar a propaganda de ex-estadunidense? Jamais. É, não, não. Não, não. Daí não, né? Daí não. Elon Musk é o inimigo templar da África do Sul, pode ser? Quando a galera mais militante questionou Resident Evil 5, os jornalistas da época falavam que era liberdade artística, que era liberdade criativa, dois protagonistas brancos chegando na África, pô, descendo a bala num quintilhão de negros um bicho. Isso aí é ok, né? Isso aí ninguém dá bola. Não. Isso aí ninguém dá bola. Quem se importa? Se é dois homens brancos, tá tudo certo, né? Se é o Naio lá, aquele lá que é um samurai branco no Japão, não. Não, não tem problema, tá tudo certo. Vambora, vambora. Agora, né? É liberdade criativa, mas adaptar um personagem histórico do Japão é ultrajante, né? Vocês percebem como a indignação com o Yasmin tá sendo seletiva e infundada? Por que os nerdolas nunca ligaram pra esse tipo de coisa quando acontecia na África? Eu acho até que isso é uma outra questão até. A seletividade na hora da gente decidir o que é desrespeito da cultura e o que é liberdade criativa em mimimi. Mas talvez os nerdolas tenham mudado de uns anos pra cá, né? Pode ser? Eu acho que agora a gente liga pro desrespeito com a África, agora a gente liga pra representatividade angolana, porque, de novo, antes o nerdola tava cagando pra isso. Apesar de eu achar um pouco difícil, já que não tem samuelete colado e bustidor em Angola pra eles ganharem fanbots. Tá. Ah, difícil, difícil. Foi boa, foi boa, foi boa. Difícil, difícil. Mas vamos lá, vamos lá que vai piorar. Todo mundo é racista? Isso aqui foi a segunda coisa que eu mais vi a galera falar depois do primeiro vídeo do ENERC sobre Assassin's Creed Shadows, né? Eu vi dezenas de comentários dizendo que eu chamei todos os nerdolas de racistas. Não, isso é nós que estamos falando. É nós que estamos dizendo isso, tá? Isso é nós que estamos dizendo. Que eu sou um M, eu não vou falar, né? Que eu fui um lixo complexo, chamei todo o povo asiático de racista. Nisso você vê que a galera tem um problema seríssimo de interpretação textual. Ah, Pedro, se só você entendeu desse jeito, todo mundo tende a diferente... Não, e outra coisa, o argumento das pessoas era os japoneses não gostaram. Olha o tanto de dislikes que tem no trailer. Gente, se eu abrir o trailer de Assassin's Creed no Japão, eu posso dar um dislike lá. Vocês acham que os nerdolas que vão lá e fazem review bomb na Metacritic quando eles não gostam de alguma coisa que o jogo fez que eles acham que é representatividade ou que eles acham que é lacração. Vão lá e fazem review bomb. Eles não iam dar dislike no trailer do Assassin's Creed no Japão? Porque se fosse tão ruim assim que os japoneses não tivessem gostado, como é que o jogo estaria entre os mais vendidos na pré-venda? É ou não é? Porque pra mim não faz sentido. Ou se o pessoal não gostou, eles não vão comprar. É simples. Agora, se o pessoal gostou... E aí? O que nós estamos achando do vídeo? Por enquanto ele tá ok, mas eu sei que ele vai se perder daqui a pouquinho. Tá errado, né? Primeiro que não é todo mundo que entendeu diferente não, ok? Maurinho entendeu exatamente o que eu disse lá. E segundo que o telefone sem fio rola solto, né? Só dentro da própria bolha. Porque um precisa se ancorar no argumento do outro. Mas enfim, vamos falar dos nerdolas. Vamos ver se foi isso mesmo que eu falei. Vamos recapitular essa história aí. Eu entendo que talvez você sinta que tá lutando contra o movimento. Sim, Alex, eu concordo. Por exemplo, assim, tu mudar a raça de um personagem que é ligado... A gente já falou isso outras vezes. Mas a história dele é ligada intimamente à raça dele. Não faz sentido mesmo. Mas eu digo assim, em geral, porque normalmente quando se muda o personagem é quando a raça não afeta a história dele, sabe? Tu pode fazer um... Tipo o Idris Alba como o Roland, né? Foi bom, só que o filme foi uma merda, né? Daí não tem muito o que fazer. Mas o fato do Roland ser negro não muda absolutamente nada na história. Não. E eu achei muito boa a escolha. Eu também achei. Melhor só se fosse o Clint Eastwood, mas ele tá caindo uns pedaços. O Clint Eastwood tava mais podre que não sei o que. Não ia ter como funcionar daí. Tinha direitista dizendo que a empresa ocidental Ubisoft cometeu apropriação cultural e está fazendo colonialismo. Meu Deus do céu. Os caras virando esquerda sem notar, né? Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas, de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro. Aliga, nerdola. Todos eles que vão lá e reclamam, reclamam por que será, né? Acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real. Uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora que você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que tá expondo vocês. Tipo tu pedindo desculpa pra eles agora depois de tu ser tão sensato, sabe? E tentar colocar eles no lugar deles. Fazer eles refletirem um pouco. Isso. Não. Não, 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 não. Gente, estamos chegando a 100 no YouTube. Vamos lá. Estamos com 120 pessoas no TikTok. Vamos chegar a 100 no YouTube. Compartilha, dá like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Valeu pela Rosa King. Pela Rosa Miranha. Pelo abraço poderoso, Dark. e pelo heart me, Dark. Graças. Estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Em alguns casos... Eu não digo que ninguém é nada. Eu só deixo as pessoas falarem. Por que eu tô agindo como se eu fosse lacrola? Eu não sou lacrola. Não, a gente tem que estar na liga lacrola. Isso não existe. Valeu, Alan, pelo heart me. Eu sei que o problema não é interpretação. É maldade mesmo. Como eu não validei a opinião do cara, como eu não cumpri a pauta, daí ele vai lá e distoce tudo que eu falei intencionalmente. Se vitimiza dizendo que eu chamo ele de racista pra tentar me vilanizar. Óbvio, é isso que eles sempre fazem. É isso que eles sempre fazem. Eles sempre fazem isso. Eles sempre dizem isso. É muito engraçado ver o Peter descobrindo o mundo. Aham, descobrindo o que eles sempre fizeram com todo mundo, né? Peter é o novo Trump sendo vaiado por trumpistas, é. Mas ele pediu desculpa. Aí já veio um combo, né? Porra, o Peter é isentão, é vendido, é lacrola, é um bosta. Todo mundo que discorda dele, ele diz que é racista. Eu nunca fiz isso. E disse o cara justamente que diz que todo mundo que discorda dele, é lacrola lixo. Percebe aí? Esse é o problema quando você não tá se importando em chegar a uma verdade, a um senso comum. Eu tô me divertindo pra um caralho vendo essa briga, tá? Eu tô me divertindo pra um caralho. Tá muito divertido. A única coisa que você quer é que a sua narrativa ideológica prevaleça a todo custo. Você quer porque quer que isso aconteça. Então você não procura contra-argumentar, mostrar onde o seu oponente errou. Você procura uma possível falha, mesmo que ela não exista, pra invalidar todo o debate. Todo. Não importa, mas o cara falha. Isso. Se eu fosse o tal do isentão que vocês falam, né? Pô, eu podia só ficar quieto. Vocês falam como se eu precisasse alisar a galera de esquerda e a galera da direita pagar alguma coisa. Não, ele sempre tem que alisar a galera da direita. É isso que ele sempre faz. Essa é a primeira vez que ele confronta eles. E aí nesse confronto ele perdeu. Porque quando ele fala alguma coisa e o pessoal de esquerda vai lá xingar ele, ele caga. Porque ele não precisa do pessoal de esquerda. Exatamente. Entendeu? Não é a gente que somos os fãs efusivos dele que vão seguir ele pra sempre. Isso. Não é a gente. Então pra que ele precisa falar com a gente, entende? Mas daí os os Nerdola... Quando é os Nerdola ele vai lá e pede desculpa, né? Entendeu? Ele tem que ir lá e participar de livezinha pedir desculpa pros caras porque beijavam um dos caras porque fez merda, né? E ele sabe que ele sente. Fez as pazes com os leitores dele. Basicamente isso. É isso. Só falando de Naruto? Não ia ter monetização no YouTube. Não, mas ele fala de Naruto direto? Ah é? Sim, né? Ah não, é que eu fico no nome do Oroxinho. Mas o Oroxinho fazia review dos episódios usando cena dos episódios, né? Ah, sim. Com a ignorância de vocês. Eu não tô falando isso pra atacar hipótese alguma, né? Isso aqui não é pessoal. Eu só tô falando o que é fato. Achar que eu passo pano, né? Que eu paguei pedágio só mostra quando vocês se afundaram no poço e não enxergam o lado de fora. Tudo é conspiração pra gente assim. Ah, o Pix do Soros caiu. O Pix do Soros caiu. Cara, isso pra ninguém deslike, que vergonha. Imagina isso. Eu falo o que eu acredito. E o que acontece é que quando você se esforça pra não ser enviesado você tem uma coisa chamada Do Sobis. Do Sobis. Opinião própria. E uma outra coisinha chamada senso crítico. É por isso que volta... Do Soros. Do Jorge Soros. O X-Ginpix. O X-Ginpix. Muito bom. Eu vou te acordar de você ou talvez concordar com você. Tem opinião própria ao invés de seguir pauta em movimento ideológico e gera situações como essa. Se você tá do lado... Peraí que o Tiago tá botando um ovo ali que a gente não tá falando do... Não, não. Ignora, ignora. Não, eu não quero saber. Vai ver o MBL falando sobre isso. A gente nem gosta do Meteoro Brasil pra começo de conversa. Eu não sei o que vocês acham que a gente vai defender eles por acaso. Eles não precisam da gente pra defender eles também. É. Vai procurar essa pauta em outro lugar que eu nem assisti. É, a gente não bem perdeu o tempo vendo isso aqui. Meu problema tem CPF. A gente tem que... A gente tem que colocar o negócio do LivePix quando alguém chama o LivePix pra alguém dizer caiu o XizemPix. A gente precisa disso agora. Se alguém souber como fazer isso nos ajuda aí. É. Rafael Sobbs. Eu era apaixonada pelo Rafael Sobbs. Em 2005, 2004. Isso já mostra que você agiu ao lado ideológico que você critica, que você luta contra. Se você não argumenta, se você não apresenta... Casal preferido pra passar raiva no domingo à noite. É isso aí. Pra gente esquecer que é domingo de noite, sabe? Só vem pra xingar. Esse vídeo nem vai funcionar pra você, não tem jeito. Porque você já foi consumido. Gente, só pra saber, tá? Fiquem ligados, tá? Estaremos fazendo lives ao vivo nos domingos da noite pós-live de Casa do Dragão. Casa do Dragão. Tá chegando. Tá chegando. E assim, ó, os membros vão poder assistir com a gente o episódio pelo Discord e depois a gente vai fazer a review. Ao vivo também. Ao vivo também. A gente assiste o episódio de Casa do Dragão às 10h. Para live às 10h. Assiste Casa do Dragão. volta às 11h e faz a review. Tá? Então. E aí, Henrique, tudo bom? Fiquem ligados. Perdeu que tu vai ter a oportunidade de ver a segunda temporada de Casa do Dragão com a gente ao vivo pelo Discord todo domingo depois da live. Isso. Isso aí. Porque é membro. É. Porque é member. Então, quem quiser também se aproxegue no YouTube vire member. É. E aí, a gente você vai concorrer ao Trocas Macabras. Isso. Hoje. Os próximos sorteios que faremos. Isso. E ainda assistir House of the Dragon com a gente. Quando tiver Senhor dos Anéis também, vamos fazer. Seguimos, seguimos. Não, mas Senhor dos Anéis porque de Senhor dos Anéis era na quinta, né? Eu não sei se vai continuar sendo na quinta. Senhor dos Anéis não vai dar. Senhor dos Anéis ele estreia tipo... Não tem que ver como nós vamos fazer Senhor dos Anéis. Não tem que ver como nós vamos fazer Senhor dos Anéis. Meio complicado. Nada mais que eu falar vai funcionar. Você não quer diálogo nenhum. Apesar de ir lá nos Twitters da vida encher o peito e comentar Lacrolas não querem dialogar. Pois é, eu também não. Lacrolas não querem dialogar. Vou botar um trecho do vídeo aqui pra mostrar como vocês estão só mentindo mesmo. Opa! Olha aí! Vai chamar na xinxa! A motivação dos nerdolas não era... O preço do membro do PC é mais barato? Cara, até onde eu sei eu coloquei a 5 pila o membro. É o mais barato que tem. Que eu consegui colocar. Acho que dá pra botar menos mas aí também não ia valer a pena pra gente fazer os benefícios. os benefícios, é. Mas um amigo meu lá do Canadá disse que foi tentar pegar e só deu 7 pila. Não sei por que que deu isso, tá? Mas é pra ser 5 pila. E aí, Tonhão, tudo bem? É por causa de racismo e sim por causa da guerra cultural. Eu ainda fiz questão de separar os nerdolas dos racistas e dei um conselho pros nerdolas porque sim, vocês estão aproveitando a massa, o movimento e se associando com os racistas nessa situação. Meu celular tá 7... Cara, eu não sei por quê, meu. Eu não sei por quê. Tenta pelo PC dar uma olhadinha pelo PC ser mais barato. É pra ser 5 pila. Eu não sei por que que ele fica mudando assim o valor. Enviou mãos fazendo o coraçãozinho de dorama que a gente não faz. Que a gente não faz porque apoia a... A androginia. A androginia, é. Uma coisa que eu percebi, falam que a China é socialista, mas na verdade o maior país capitalista tem o mercado... Mas eles se dizem socialistas. Eles dizem o socialismo de... Como é que eles falam que eles são? É socialismo de... Do século XXI. Não, não lembro como é que é o nome que eles falam. Quem fala socialismo do século XXI é o Elias Jabor. Ah, não proposta essa associação... Mas é uma economia vamos dizer assim com maior intervenção estatal. Então ela não é um... É uma... Socialismo de mercado? Pode ser, socialismo de mercado. Quando eu disse que eu tinha resposta de... Elias Jabor, é. Lá no início daquele vídeo não foi pra ser arrogante de jeito nenhum. Foi porque eu vim sim atestar um fato que vocês estão ignorando. Racismo existe. Eu entendo sim que os xingamentos essas coisas... Essas acusações de istas, né? Foram usados levinamente pelos lacrosas por tanto tempo que, pô, linguisticamente faz parecer que os istas perderam peso. banalizaram todos os istas, né? Mas parem de cometer o erro de agir como se não existissem racistas. Vocês estão agindo como se racismo... Não, eles agem como se não existe racismo. Por isso que eles se sentem tão confortáveis. Não, eles agem como se o que eles falam não fosse racismo. É. Eles sabem que existe, mas eu não sou racista, tenho até amigos que são... Exatamente. Não existisse. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas dos nerdolas hoje em dia. Boa parte dos nerdolas agem como se a palavra racismo fosse única e exclusivamente uma ofensa infundada, uma arma ideológica dos lacrosas, sendo que o racismo existe. Porra. Vocês acham que o racismo foi abolido na Lei Áurea? É isso? O racismo não só existe como continua forte, principalmente na internet. Aliás, eu arrisco até dizer que nos últimos anos o racismo mais cresceu do que diminuiu. Ao menos é a sensação... Pô, ele usou até mais morales de exemplo. Estou chocado com o Peter. O que está acontecendo com o Peter? ...que eu tenho na internet, ok? Aí eu pergunto pra você, tá? E eu quero realmente uma resposta 100% honesta sua. O olhar internacional a gente já viu. 100% honesta. Triste. O que você acha que os racistas da internet estão fazendo agora durante essa treta do Yash? Porque você sabe que sim, que existem racistas por aí que usam a internet. O chat do TikTok está impossível hoje? Ô, Limão, dá uma... Dá uma garibada aí, então. Pode... Pode largar a suspensão da galera aí. Fala sério, você sabe. Você quer saber o que que esses racistas da internet estão fazendo agora durante essa treta do Yash? Basta você entrar em grupos, fóruns ou no próprio Twitter que você acha inúmeros comentários e posts racistas. Inúmeros... Caralho, mano! Escrachados. Negócio nojento de verdade. E detalhe que a gente nem precisa de um grande evento pra fazer coisas desse tipo. Se você fala no 4chan, diariamente os caras estão sendo racistas. Algumas vezes disfarçando isso em meme. Mas ainda assim, passa o dia inteiro, todo dia falando mal de negros. Pronto, o chat do TikTok está sendo limpo nesse momento. Opa, Vini! Valeu! Valeu, Vini! Depois do ouvir o membro pelo PC, mas chegando agora. Eu vou tentar descobrir o que está acontecendo, porque está cobrando mais no celular, tá? Mas obrigado pelo superchat, Vini. Obrigadão, Memo. Muitas graças. No meme de odiar negros. Meme, né? Meme pode, né? Acho engraçadinho, não é isso? É, meme pode, meme... Gente, é só uma piada, gente. Sabe? Não tem nada a ver. É só uma piadinha. É só uma piadinha. E uma liberdade de expressão. Parece que se liberaram ser racista em pleno 2024. Esse mundo não vai pra frente de jeito nenhum. Pois é. A gente só organizado. Ano passado teve um movimento pra flodar a internet com arte racista feita por... Não, mas não cai nessa do Peter, viu? É só... Ele só está jogando... Ele fez essa resposta e depois eu vou mostrar o que ele fez. Aí vocês vão entender por que a gente está assim. E eles estão fazendo, galera, exatamente isso agora com o IASC. Inclusive, várias dessas imagens narrativas, posts e argumentos que os Nerdolas estão usando pra reduzir completamente a figura do IASC, a figura de um negro ridículo, né? De um escravo, de uma piada dos japoneses. São posts tirados linha por linha de galera da gringa. Nossa, olha, né? Óbvio, óbvio. Quem diria que é pauta importada? Toda essa briga, toda essa briguinha é importada de canal gringo. Quem diria que os Nerdola iam pensar nisso, né? Tá aqui pra vocês verem. A cópia da cópia da cópia do Forte Jean até chegar no Brasil. Eu vi muita gente falando que eu toquei um espantalho no outro vídeo. Tipo, a gente vai realmente fazer isso agora, né? A gente vai realmente fingir que a internet inteira não ficou dias discutindo sobre IASC se é curado historicamente ou não, se ele era um samurai ou se ele era um escravo que os japoneses vestiam de samurai como piada. Opa! Valeu, Alex! Vamos sortear hoje já esse livro, hein? Se bobear. Tô atualizou a lista? Tá em 29 agora? Ah, não, não atualizou a lista. Vai ter que ser outro dia. Vai ter que ser outro dia. Ô, galera, que vacilo vocês irem por esse caminho. Isso tá errado. Vocês sabem que isso rolou. Para, né? Valeu, Alex! Nossa, gente, meu Deus, que coisa escrota. Bandeirinha da Ucrânia. Que surpresa! Faltou a de Israel ali também. Mas a da Ucrânia tu já cai e já sabe que vai rolar, né? Isso tá muito grande porque todo mundo viu esse evento acontecendo na internet. Mas quando eu dei uma resposta pra isso, vocês viram... E ele pediu desculpa por ser sensato? Sim. Ele foi lá e beijou a mão de toda a Liga Nerdola e pediu desculpa. Ficou tomando moral do traje cômico. Tomou moral do traje cômico do Bel Marques adolescente. O argumento não era esse, para, pô. O argumento era esse também, ok? Né? Não é? É verdade. E, cara, de verdade, eu acho que o pé na jaca da coisa toda tá bem aí. Essa confusão que foi gerada é tão gigante, tão desproporcional, sabe? Com a natureza da situação que realmente assusta, cara. E os nerdolas, eles podem achar que esse movimento gigante tá dando força pro movimento antilacração. E é por isso que eles estão nessa. Mas, na verdade, se expõe uma hipocrisia muito grande dos nerdolas. Foi exatamente isso que eu falei sobre os nerdolas no outro vídeo. Exatamente. Mas os nerdolas vieram com o papo de que eu ensinuei que eles eram racistas. Você que deixou essa carapuça sozinha porque eu não ensino... Os caras se entregando, né? Os caras literalmente se entregando, cara. Não tem nada disso. Eu ainda especifiquei a motivação dos nerdolas e expus a hipocrisia da situação que é justamente porque tá manchando a imagem dos nerdolas nessa treta aí. Eu falo isso justamente porque me considero nerdola. Mas não nerdola que concorda 100% de tudo que todos os nerdolas têm que concordar. Tipo, é um consenso. Parece que a gente ensinou um termo, né? Desculpa, eu não sou esse cara. Não, mas o que tem agenda é woke, né? Quem tem cartilha... Isso, exatamente. É woke, a esquerda, a lacração... É a galera da lacração que tem agenda que todo mundo fica seguindo que todo mundo fica se unindo pra ir lá e criticar os outros com os mesmos argumentos, fazendo as mesmas tretas, que a gente fica exigindo que as pessoas vão lá e se retratem do que elas falaram. O Alex disse, ó, R$7,99 pelo celular. Se o YouTube não der esses três contos a mais pra vocês, vai rolar revolução. Cara, eu vou tentar descobrir porque, na verdade, quando eu fiz a monetização, ele só apareceu a opção de... Qual é o valor mais utilizado? R$5? Ok, botei R$5. Aí agora o pessoal vem me falar que, tipo, no celular é diferente, no Canadá é diferente. eu não entendi o porquê, sinceramente. Não sei também. Não sei como é que passa pra mudar isso. Eu vou tentar descobrir. Eu vou falar com o su... Amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser falar com o suporte. Daí eu descubro o porquê que tá acontecendo isso. Eu sei que desconfiei, não dá pra acreditar num cara desse, cara. Que loucura é essa, cara? Pois é, né? Eu gostei de Prey. Se liga nisso de eu sempre desconfiei. É como se eu fosse um espião infiltrado no movimento ultra secreto. Pensei como isso sou, como bolha? Não sou. É porque é bolha. é bolha, cara. Você acha que eu sou o único Nerdola que gostou de Prey? Eu acho que não, hein? Nerdola, sim. Nerdola, sim. Nerdola, ele é o único Nerdola que gostou de Prey. A gente adorou Prey, né? Eu gostei muito de Prey. É um dos melhores filmes do... Eu acho que depois do primeiro é o melhor filme do... Do Predador. Do Predador. Vocês não tão vendo como vocês estão sendo vistos fora dessa bolha. Vocês não sabem. É por isso que eu preciso a lógica argumentativa de vocês e me digam o que que isso parece. Oi, Edilson. Edson, Edson. Ninguém discorda do direito japonês. Deve estar batendo negativamente pra ele. Com certeza. Ele deve ter perdido muito seguidor. Eles têm esse direito de falar o que que eles acham sobre... Ah, pode ser pela Google Play, né? Pode ser. Pode ser a taxa da Google Play. É verdade. Faz sentido. Obrigada pela Rosa, Bianca. Emanuel pelo Hartman. O Alex também mandou o Hartman. E o outro é o Nebulos. Aqui. O Evelyn, Luiz... O Alan K. também mandou. O jogo. Só que você não é japonês. Você mora em Chiqui Chiqui, em Carapim da Iba da Serra, mas você tá peda-vida com a honra e com a representatividade do japonês do jogo. Exatamente. E dedicando teu tempo de desafio pra falar que o Samurai Negro era um escravo errado que era feito de piada. Dois, você tá falando de acurácia histórica, de relevância histórica, porra de um jogo completamente fictício que muda o papel histórico de várias figuras históricas. Mistura tudo com tecnologia, AIS, os templários, assassinos, papa vilão, boxe com o papa. Opa! Batemos 30! Dá-lhe Alan Neves. Valeu. Valeu, Alan Neves. Novo membro. Vai ter... Vai ter... Sorteio. Sorteio. Vamos fazer o sorteio essa semana do Trocas Macabras. Fiquem ligados. Vai ficar gravado pra membros, Erika. É. Olha os Chimas. Gamos Chimas. Gamos Chimas. Gamos Chimas. Valeu o Nerd. Nerd Cosme pelo Chimarrão. Eu tomei um Chimarrão bem gostoso. É a protagonista nativa. Então esse argumento deixa claro que o problema não é a ausência de um protagonista nativo e sim a presença do Yasuke. Ausência, presença. Quatro, pra você no mesmo tempo que o Yasuke é um desrespeito colossal com a cultura japonesa e com os samurais nunca tem problemas sem detalhes brancos como por exemplo... Quando a gente finalizar então no finalzinho? E naio, né? Como envolver em imortal com o último samurai com o 27. Quem quiser ainda participar do sorteio ir até o fim da live pra virar membro. Isso. Até lá pelas... dez e quarenta. Olha aí que eu tava falando, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá. E sim a presença do Yasuke. Ausência, presença. Quatro, pra você no mesmo tempo que o Yasuke é um desrespeito colossal com a cultura japonesa e com os samurais nunca teve problemas ocidentais brancos como por exemplo em naio, né? Como envolver em imortal como o último samurai como na série de Jogun que saiu agora há pouco tempo foi super aclamado. Os brancos estrangeiros sendo protagonistas no Japão feudal no contexto de samurais nunca foram nem dignos de questão. Cinco, a gente chegou num ponto, galera em que os nerdolas é que estão reclamando de lugar de fala representatividade Né? Sentiram a ironia? Sentiram a ironia? Ai, cara que ponto chegamos, cara a que ponto chegamos Puta merda Coisa que os nerdolas sempre falaram que era mimimi E por que isso é ofensivo quando é a cultura japonesa mas não é ofensivo quando um branco protagoniza na África? É Por que sua cultura japonesa desperta essa revolta popular? Isso não é parcial? Vocês não acham que é parcial isso? Por que a gente não está questionando aqui filmes como, por exemplo Diamante de Sangue Fuga de Pretória Perseguição Hostil Lágrimas de Sol e mais infinitos outros filmes e jogos de herói também brancos na África Então o que eu falei naquele vídeo e estou repetindo agora é que essa treta totalmente desproporcional em massa pra cima do Yasuke que não está vindo de japonês afinal a gente nem tem tanto contato com a comunidade asiática até porque eles usam outros apps lá deles no dia a dia da internet a gente está vendo essa confusão acontecer na comunidade americana na comunidade brasileira na comunidade ocidental mesmo Eu não estou vendo japonês bravo eu estou vendo brasileiro Os americanos também, né? Os americanos se pimentaram Toda essa treta, né? Todos esses argumentos que estão usando só estão expondo a hipocrisia de não reclamar com essa mesma intensidade com esse mesmo tom em várias outras situações Se você usar lógica se você tirar a emoção dessa jogada você vai ver que não tem motivo suficiente pra justificar nem 1% desse surto dessa raiva coletiva aí Agora você soma tudo isso que eu falei com o fato de que todos os racistas da internet estão embarcando nessa onda com tudo Isso, isso eles aproveitam a onda Exatamente Ah, estão falando vamos lá vamos tirar nossa máscara aqui e sair caminhando no meio da galera aí Tipo, ah não tem ninguém tá todo mundo junto comigo Puxando esse bonde Cês acham que não tem racista agora se passando de nerdola e se blindando no efeito manado no meio de vocês? Com certeza Tudo bem que nerdola não tá disse que você é racista Eu sei disso Ele tá sim por convicção de que isso tudo é lacração E eu vou falar especificamente só sobre lacração Opa! Valeu, Vini! Valeu, Vini! Também vai participar da... O Peter continua nerdola anti lacração Continua, nós vamos mostrar isso já em seguida também Só que o grande chique Eu só quero finalizar pro vídeo que ele fez pedindo desculpa pra eles Aqui, é que os nerdolas se deixaram levar pelo número de deslikes pelo movimento das redes sociais como se isso fosse dar força pro movimento anti lacração E na minha opinião o que tá acontecendo é o exato oposto Cês entraram nesse bolo agora só justifica tudo que os lacrosse falam dos nerdolas, tudo Cês veem uma ratoeira que cês acham que é uma bandeja de queijo Eu tô alertando vocês que isso tá descredibilizando os nerdolas, cara Vocês tão caindo no mesmo... Nossa! Eles tão se descredibilizando só nessa treta do Yaski? Nossa! Eu achei que tipo eles já estavam se queimando sozinho desde o ano passado desde sempre Perdão, não fui vacilão Perdão, não fui vacilão Valeu pelo Hart Me e Bark Nerd Os caras falando reclamando de Homem-Aranha 2 porque tinha uma discussão sobre anti-armas porque o Miles Morales era mais forte que ele Isso não é problema Isso não foi problema Isso não é eles se descredibilizando Não, imagina Tipo, é literalmente assim É muito engraçado porque todas essas pautas é só eles que criam É só eles que metem essas pautas na história porque a gente não vai falar disso A gente não vai falar desse tipo de coisa É eles que ficam fazendo a treta Errei por nerdola Sim, eu ia falar isso do Homem-Aranha E também o negócio todo do... que foi o que nos atraiu pra essa pauta infelizmente, né? Aham Que é o... Ai, botaram um casal gay em... The Lacry of Us Ah, é verdade É o primeiro que foi isso O que nos trouxe pra isso, né? É, o que a gente conheceu ali a nerdola É, que tristeza É Que tristeza Foi culpa de vocês O Léo Paulek Foram vocês Foi o Léo Paulek Pô, Léo Paulek Nem tá mais no canal agora e nos fez conhecer É Enviou tocar música Obrigada Enviou um café Graças Valeu Nenhum bolo Que os racistas E vocês estão se colocando Nessa posição Mas enfim Eu falei Vamos falar melhor Sobre isso No tópico Lacação Agora falando sobre Outra coisa que comentaram Eu em nenhum momento Disse que todo O povo asiático É racista Nenhum Agora Vamos direto agora Pro último Porque senão a gente vai ficar Só a live inteira Só assistindo o Peter É Vamos então ver o videozinho Que ele foi lá E deu uma babadinha No saco dos Nerdola Aqui Porque né Também temos que fazer Jus aqui Quando ele Parece que nós estamos Concordando com ele Mas ele Também tá fazendo Umas cagadinhas Aqui E a gente precisa Enfim Mostrar que ele não é Toda flor que se cheira Assim que ele tá aparecendo Então aqui é ele Com o traje cômico E toda a liga Nerdola Todos os Os Nerdolinhas Ali embaixo Mas O ponto é Os nossos canais E eu quero muito Que vocês me digam Se eu tô errado Os nossos canais Eles se diferem Em que ponto? Eles vão seguindo junto Na parte de conteúdo pop Mas chega um ponto Que vocês são canais É político-culturais Eu vejo dessa forma A base do canal De vocês é esse São de pautas ideológicas Por isso que o Tony Fala pra mim Assim ó O canal deles Não é sobre cultura pop Porque eles não discutem Cultura pop Eles não entendem De cultura pop Eles não consomem Cultura pop Eles consomem Só o superficial De cultura pop Que eles gostam E que eles acham Que dá views Porque o objetivo deles É só ficar empurrando Ideologia É pânico moral Pânico moral Pânico 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 moral Eles fazem aquilo Eles fazem aquilo Que eles acusam A galera de esquerda De fazer Que é ficar empurrando Ideologia em tudo Mas é eles que fazem isso Porque eles É isso que ele tá falando agora Ele tá dizendo exatamente isso Ele tá dizendo que eles São militantes Que usam A cultura pop Como isca Pra atrair as pessoas Porque eles não falam De cultura pop Eles não consomem E eles não gostam De cultura pop Eles fazem isso Porque eles não gostam De ver representatividade Na cultura pop Só o Stupini Viking Dizem lá Só o Stupini Viking Repito Você não entende De pauta ideológica E é isso Pra eu fazer um vídeo Sobre pauta ideológica Eu tenho que ler pra caraca Pra entender E eles lêem Tu acha que eles lêem Alguma coisa Eles lêem Eles consomem Aquilo que os canais Americanos falam Pra eles Que é lacração Que é isso Que é aquilo Eles não lêem também nada Eles não entendem De ideologia O máximo que eles devem ter lido É o Lávio de Carvalho Tanto que o O Linhagem Geek Eles só fazem vídeos Sobre coisa que Bumba Na internet Eles não veem uma coisa Bah gostei disso aqui Vou falar Sabe Não Deu polêmica Vamos lá Vamos aproveitar a polêmica E o gancho deles É sempre o mesmo Por exemplo Furiosa Furiosa é o filme Que saiu agora Chris Hemsworth Roubou a cena em Furiosa Sabe Tipo umas coisas assim Tipo Tu não precisa fazer isso Sabe O filme é muito bom O filme é muito bom A gente vai falar dele depois Mas o filme é bom Tu não precisa ficar dizendo Ai mas olha Eu gostei porque o Chris Hemsworth Chamou atenção Não porque a Anna Taylor-Joy Que é a protagonista Chamou atenção Só pra poder Só pra poder fazer A birrinha Sabe Só pra poder fazer A ideologia deles Vender a ideologia deles Gilberto perguntou se a gente Reage a vídeos Gringos Não Porque daí é um É muito ruim É daí É um wormhole Muito Não é que o problema Eu acho mais É por causa da legenda Sabe Pra fazer corte E não fica bom E as pessoas não gostam Daí É que aí a gente tem que descer Em um buraco muito fundo Que eu não tô Afim de descer Eu admito Mas quando eu vou fazer um vídeo Eu me informo Eu tento me informar Posso falar bem cedo? Posso Depois o Tony vai virar bem Peter Tu vacilou aqui? Beleza Aí vou tentar Viu? Ele chamou de Peter Alguém disse que ele ia tirar os letreiros do chat Por quê? No Na Twitch No YouTube? Não, no TikTok Mas não aparece os letreiros do chat Não sei Passando raiva na internet Gente, tirei os letreiros do chat Não sei o que isso quer dizer Os letreiros do chat O meu negócio O meu negócio é falar Goku vs Naruto É o que eu falo Exato, exato Eu vou lá e falo alguma coisa Até vi uma vez O próprio Heróis de Marques Falando Porra Não, mas aí que tá O Peter fala de ideologia também Quando ele vai lá e reclama Que Barbie tá Que ele tá falando mal De homem Tá pregando Ódio ao homem Isso também é militância Isso também é ideologia Não adianta ele tentar Ficar se escondendo Dizendo que ele não fala sobre isso Ele fala Ele fala sim Ele fala E ele defende um lado Que é o lado Que ele acha Que é o lado Que é o lado dele Que é o lado dos nerdolas Por isso que eles gostam dele O Chihou Cara, tá um bosta Que nem o Peter Conseguiu ficar calado Tem que falar É verdade Tem horas que eu não consigo Cara Tem horas que eu não consigo Essa conversa Eu tive contigo A gente falou sobre isso Como é que Tem horas que eu não consigo Agora do Bel Marques Adolescente aí Como que você não vai falar De feminismo Numa obra que é Sobre feminismo Tem horas que é E foi o que eu disse Como é que tu vai reclamar De um feminismo Numa obra que é Sobre feminismo Pois é Daí ficam eles lá Os bonitão Ai o feminismo Acabando com as minhas heroínas É tipo Cara Cala a boca Nunca leu Chihou Na vida Nunca leram Não Nunca leram Eles nunca leram Nada de quadrinho Na vida Eles não sabem A gente Espera aí Santa inquisição Nerd Eles estavam dizendo Que é CPI nerd Eles fizeram uma CPI nerd Porque Enquanto eu Faço vídeos Digamos assim Isso aí Não existe jornalismo Ou comunicação Isenta de ideologia É verdade E aí Eu acho muito engraçado Quando o pessoal Vê nos nossos vídeos Do pavinato E fala assim Mas vocês não estão sendo Imparciais Eu não sei Tu achou que a gente Ia ser imparcial Com o pavinato ainda Com aquele Com o forjado na guerra Nós ia ser imparcial Com as asneiras Que ele fala Acho que tu Não conhece o canal Mesmo amigo Sobre também Pautas ideológicas Vocês fazem eventuais Vídeos sobre cultura pop Exatamente Eventuais vídeos Sobre cultura pop Falando merda ainda Então Isso acontece Esse é A gente difere Então não dá Pra galera chegar O seguidor de vocês Chegar no meu canal Falar assim Porra Tu nunca foi nerdola Sim Igual a galera Que tá aqui Eu não sou realmente Eu não sou Mas eu Meu irmão Eu fico o pé da vida Do mesmo jeito Quando troca o itiner De um personagem Quando troca Aí ó Tá aí O Peter Só fazendo Um charminho Fingindo que ele Que ele come Com garfo e faca Quando na verdade É a mesma coisa De sempre Pega o emoji No final das contas É sempre a mesma coisa Ele sempre vai Apelar pra essa galera Vai defender Essa galera Sabe Vai Falar as mesmas Pautas Que essa galera Então não dá Agora dá pra ele tomar O sacode Gênero de personagem Eu fico Eu não gosto Ô Peter Pelo amor de Deus Olha o que foi O trabalho que tu fez Ali no vídeo Do Magneto Esse é um trabalho E esse é um trabalho De nerdola Raiz mesmo Perfeito Porque tu se indignou Pelo fato de que tu Lê as HQs E te incomoda Quando tu vê uma galera Que não lê nada Falando umas bobagens Sobre um personagem Que tu ama Tu acompanha muito tempo Tipo a liga nerdola Olha o que tem A Jinguique Falou sobre X-Men É Mas o Peter Também falou bobagem Ele disse que X-Men não era Sobre questão Social Era sobre questão Biológica Tipo Ah vai cagar no mato Tá ligado Sim E aí tu vai lá E o que Corrige essa galera Mostra como que eles Estão falando Não sei o que ele falou Do Magneto Não vi também Não Isso é um nerdola A coisa que eu mais gostei Que falaram do Magneto No X-Men 97 Foi o link Do quadrinhos na sarjeta Que ele disse Que eles fizeram O Magneto Igual o Fábio Assunção E aí ele botou Uma montagem Da cara do Fábio Assunção No Magneto Ficou perfeito Embaixo é a liga nerdola Xália É aqui ó A liga nerdola Valeu pelo hot Eles tem um canal Chamado liga nerdola Agora A gente pode discordar E eu acho que esse é o ponto Central dessa live A gente pode discordar Em alguns pontos Isso não quer dizer Que a gente tem que virar Inimigo E que tem que expulsar O Peter Tem que expulsar O Peter Vamos expulsar Ele está expulso Da liga nerdola Eu vou mandar um memorando Ele está expulso Discord e tal Mas a gente No final A gente quer dialogar Querem sim Eles querem cancelar Querem cancelar Quem discorda deles Existe isso aqui Aí gente Olha Chega desse papo Eu vou mandar um Vamos lá.